Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos testar o facão mais barato versus o facão mais caro do mercado livre. E não só isso, nós compramos todos, do mais barato ao mais caro. A gente vai fazer uma escadinha, vamos testar praticamente todos os tipos de facão que existe. Dá uma olhada nessa bancada aqui, nós temos facão de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os sabores, de todos os formatos. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nesse primeiro quadrante nós temos os facões na casa de 20 reais. 21, 22, 25. Esses três aqui são na casa dos 50 reais. 50, 55, 55. Aqui nós temos dois na casa dos 100. Se eu não me engano, aproximadamente 90 reais cada um. Esse foi 90, esse não lembro se foi 92. Enfim, a casa dos 90, 100 reais. E esses aqui, de 100 pra cima, temos esse aqui que foi um 130. E o facão mais caro do mercado livre, que a gente já testou num vídeo recente. Continua sendo o mais caro, custa 230 reais. Facão guepardo aqui, de aço, 420. Então hoje nós vamos testar todos esses facões em diferentes tipos de alvo. Corda, coco, porco, tudo que você pode imaginar. E vamos ver qual que é o melhor. Às vezes, quem sabe, pode ter um facão mais barato, que às vezes é melhor que o mais caro, um tipo diferente. Enfim, vamos começar logo esse teste. Vamos começar aqui, como sempre, com o nosso mais barato. Esse facão Coyote, 22 polegadas. Eu achei muito interessante que dos mais baratos, se você comparar, olha só o tamanho dele. Ele é o mais barato de todos e ele é bem maior que esses outros dois aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é de 10 polegadas. Esse aqui, 16. Esse aqui é o mais raiz, o mais barato, cabinho de madeira. Vamos começar então com o clássico, vamos dar num coco. Eu vou padronizar os testes em cortar todos os cocos contra a fibra. Coloquei aqui no nosso toco do Rei Arthur. Então vamos testar aqui primeiro o nosso facão mais barato. Como esses facões são feitos pra desmatar, geralmente você vai com um braço só. Eu vou bater em todos com um braço só. Olá! Oi, Altão! Saiu até um drinkzinho aqui. Caralho, fiquei impressionado. Liso, liso. Olha só o quanto ele fincou no toco aqui ainda. Aprovadíssimo o nosso teste do coco. Corte limpo. Nossa, olha como ele vibra depois que ele finca no toco ali. Bom, vou deixar essa aqui salvando. Vamos testar os outros. Eu não vou ficar salvando porque essa imagem vai ficar muito repetitiva. Vamos realmente testar as facas. Agora o nosso próximo facão machete aqui. Tramontino original. O clássico. De apenas 10 polegadas. Esse aqui eu acho que é aquele bem padrão que os caras usam pra abrir coco na praia. Mas eu acho que o que eles usam, pelo menos os mais ideais que eu sempre vejo, são um pouquinho maiores. Esse aqui você vê que a lâmina é bem leve. Eu desconfio que ele não vai varar o coco. Vamos ver. É, eu estava certo. Olha só. Tramontina, 22 mango. Ou seja, o coiotão ali, mais barato, mais em conta também. Eu vou terminar com esse coco aqui. Pera aí. Deu errado. Não deu pra tomar o coco. Sobrou nada. Você vê que ele não varou tudo. Ainda deu uma segunda pancada que ela penetrou mais. Próximo agora, nós temos aqui um facão Brasforte. 16 polegadas. Vamos ver. Isso aqui você já sente que o peso dela, quando ela é mais comprida, ajuda bastante. Isso aqui é ruim, hein? Eu senti... Olha só, dá pra ver como ele fez um caminho todo tortuoso. Eu senti na minha mão as vibrações dele assim, ó. Quando eu bati. Ó, reposicionei o coco. Vamos dar mais uma pra pegar essa imagem de super câmera lenta. Ver se foi um erro meu, ou se realmente a faca, ela não tem tanta firmeza. Nossa, mó calorzão. Esse coco escorrendo, tá me dando uma sede. É, Brasforte ali. Ó. Parece um salmão pulando lá. Essa eu confesso que eu não senti tanto igual a primeira. Ó, deu pra ver que ele entrou bem retinho. Mas não foi páreo pra dilacerar o coco inteiro. Salvando aqui. Vamos agora para os nossos facões na casa de 50 reais. Bom, então pra concluir os nossos facões na casa de 20 reais. Quem diria o mais barato facão Coyote foi o vencedor. Acredito que pelo comprimento e peso da lâmina. E não por ser uma lâmina muito mais afiada, muito mais potente. E eu já tô percebendo aqui um padrão. Que facão pra cortar mato. Que coisa bruta mesmo. Pelo visto, quanto maior a lâmina, mais pesada, mais fácil é. Vamos agora para os nossos da casa de 50 reais. Primeiro, temos esse facão aqui. SQ. Só qualidade. Era um dos mais vendidos do Mercado Livre. Tem esse acabamento de fio de nylon aqui no cabo. Ele também tem essa parte aqui pra dilacerar órgãos. Não é nem uma serra isso aqui. Ou é pra cortar, tipo, aqueles cipózinhos mais finos. Ou isso aqui é feito pra você enfiar num animal. E quando você puxa, ele arranca as tripas junto. Pelo menos nas facas eu sei que tem essa parte pra isso. Essa aqui eu não sei pra que serve. Alguém aí sobrevivencialista. Alô, Júlio Lobo. Conta pra gente o que funciona isso aí. Então vamos começar aqui. Esse aqui, 49,90, 50 mango. Tava lá como um dos mais vendidos do Mercado Livre. Então ele deve ser bom. Ó, nosso câmera fez uma boa observação aqui. Pode ser que esse aqui seja pra abrir lata, ó. 50 pila, um dos mais vendidos do Mercado Livre. Uuuu. Passou mole, hein? Foi igual o coiotão. Ó quem já tá esperando aqui, ó. Cheio de mosca. Gente, a primeira fase aqui é os cocos. Tem muita faca que não vai nem chegar ali na nossa costela. Só as melhores passarão. Faca de 50 mango. Tá aprovada no teste do coco. Até agora, nossa segunda aprovada no teste do coco. Nossa, deu pra ver que ela desviou ali. Mas mesmo assim, coco não foi páreo pra ela. Sabugada nervosa. Ah, o próximo eu tenho certeza que vai cortar. Assim, olhando, pra mim ele parece ser um dos mais tops. Já o título dele era muito bom. Era facão pra mato bruto. O nome desse aqui. Olha só, ele já tem uma pegada maior aqui. Facão Collins Legítimos. Olha só, esse aqui ele já tem o que parece ser um serrote aqui mesmo. Isso aqui deve ser pra alguma coisa de sobrevivência. Pra colocar alguma coisa aqui. Não sei o que que é. Mas ó, ele tem a lâmina comprida, pesada. Parece estar afiado até o talo. Ele tem até um cabo um pouco mais comprido. Que permite a gente segurar aqui com duas mãos. Como se fosse uma espada. Sai fora, Beninho. Hoje não é dia de tomar picado de abelha. Tem até uma segunda, um segundo pedaço aqui. Dá pra segurar com mais firmeza. Mas eu vou manter o padrão do nosso teste. A gente vai dar com uma mão só. Ô louco. Parece que eu não esperava. Que nem saiu água, hein. Vamos assistir aqui antes de dar uma segunda chance pra ele. Vai ver o que que aconteceu. Lembrando que esse aqui também é um teste bem subjetivo, né. Claro que todas as minhas pancadas não tem um padrão. Pode ser, tem uma que eu acerto com a faca mais de lado. Uma com a faca mais reta. Nossa, mas deu pra ver que ele enverga bastante ali. Mas a faca pareceu entrar bem retinha. Vamos dar mais uma aqui. Ele pegou bem com o meio. Vou ver se eu consigo dar mais com a ponta agora. Essa aqui eu não dei com toda a força. Ela entrou melhor. Vou dar mais uma aqui, ó. É. Esse aqui não passa do teste do coco. Pode ser que pro macho bruto, talvez ele seja melhor que esse. Porque ele é um pouco mais comprido. Mas o nosso teste aqui, Barone Lab, teste do coco. O só qualidade aqui. Deu um pau. Próximo agora, esse aqui é, meu, facão de cangaceiro. Esse aqui, ó. Facão corneta. Eu vi essa marca aqui ser muito bem avaliada. Deve ser uma marca famosa, ó. Tem garantia de 5 anos. Facão para mato, de 8 polegadas. Ó, tem até uma curiosidade aqui. Você sabia? As famosas listras dos facões corneta não são apenas para mudar o aspecto visual. Elas servem para diminuir a vibração do facão durante o impacto do golpe. A corneta é uma das poucas no mundo que utiliza essa técnica de melhoria. Olha só que interessante. Eu vi que realmente todos os corneta tem esse trademark aqui dessas 3 listras. Tem vários tipos. Eu falei, eu preciso pegar pelo menos um corneta para o nosso teste. O corneta diretamente da Colômbia. Vou começar com esse coco aqui já todo dilacerado. Vamos ver se o corneta é o bichão mesmo. Vamos pegar um coco virgem agora. Pelo que eu senti aqui, o corneta não é todas essas coisas não, hein. Realmente eu senti um aspecto diferenciado. Não senti vibração. É, tanta vibração igual aos outros. É claro que deve ter tido vibração, mas com certeza ele vibra menos. Não passou no nosso teste do coco. Essa eu dei bem centradinho, eu dei com força. E nada, vamos dar mais uma aqui. Mas já não está aprovada. É só para ter mais uma pancada. Nossa! Tomei um banho aqui. O corneta é muito marketing para pouco resultado. Bom, e como vocês estão vendo aí, esse foi um vídeo muito caro e ele está sendo patrocinado pela PEN Energy Drink. Agora de praxe, vamos fazer aquela propaganda que você só vê aqui nesse canal do Energético Bang. Lembrando que o Energético Bang não tem caloria, não tem açúcar, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Que bela explosão de sabores. Nessa propaganda você só vê aqui no Barone Lab. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo. Se não fosse por vocês, não seria possível investir em tanta faca para trazer um conteúdo diferenciado para a rapaziada. E é isso. De volta para o vídeo. Até agora nós só temos dois facões que passaram no nosso teste do coco. O Coyote foi impressionante a facilidade que ele varou o coco e ele ainda fincou no toco ali de um jeito que até agora, quem diria o mais barato. Por isso que eu falo que não é necessariamente porque as armas são mais caras que são as melhores. E esse vídeo é a prova disso. Agora a gente vai chegar nos facões na casa dos 100 reais. Nós temos esse aqui. Esse aqui parece do Tiringa, com a bainha de couro. Essa aqui é a bainha mais da hora que tem até agora. O nome desse aqui é Facão. A marca dele é o Enzel. Estava como Facão Pantaneiro. Tem uma pegada firme aqui. Gostei no cabo de madeira. Não é uma lâmina tão comprida. Então se ele varar o coco com facilidade, vai ser surpreendente. Porque não é nem de perto tão grande igual os outros que passaram com facilidade. Se bem que esse aqui, praticamente o mesmo tamanho. Então não tem desculpa. Estamos acabando o nosso teste do coco aqui. Ver quem vai passar para a próxima fase. Detalhe, a gente está cortando contra as fibras. Até agora todos os facões serviriam para abrir um coco. Só um adendo. Vamos lá. Sentir aqui a lâmina. Nossa senhora. Quase varou. Quase que eu consegui. Deu para tirar mais um golinho. Facão Enzel, o Pantaneiro do Tiringa. Inclusive, está aí um bom facão para a gente testar nesse canal. Facão do Tiringa. Procurei para comprar, não encontrei. Charles, ajuda a gente. Vamos testar o facão do Tiringa aqui contra outros facões. Uma coisa que eu quero muito testar nesse canal. Vamos ver se a gente consegue em breve. Eu brinco que esse aqui é o facão do Tiringa só porque tem a bainha de couro. Mas, definitivamente, não é. Agora, o nosso próximo, ele já é um facão com um tipo de lâmina diferenciada. Esse tipo de lâmina que se chama Cucre. Esse aqui é para... Olha só. Esse aqui é aquele de filme. Ó, gostei, hein? Lâmina dele. Ele não tem um formato bom para coco, mas, definitivamente, para mato, esse aqui deve ser uma beleza. Ele tem uma pegada boa, hein? Estou curtindo aqui, ó. Ah, moleque. Cucre varou, hein? Olha só. Ele, meu, ficou uma pelinha verde do outro lado ali, mas abriu o coco no meio. E olha só. Se a gente comparar o Cucre, se a gente comparar o Cucre com as outras duas que varou, ele é a menor lâmina. Na verdade, é praticamente o mesmo tamanho que essa. Você vê que ele também tem aquela mesma coisa do corneto aqui, ó. Com certeza, para reduzir as vibrações. Ele tem dos dois lados. Você vê que a lâmina dele aqui é bem mais grossa do que a grande maioria dos outros. Pô, curti bastante. E, ó, a minha opinião pessoal, até agora, a melhor pegada de todos. Esse aqui. Pegada, meu, você sente que o negócio está firme na mão. Olha. Penetra aqui no toco, ó. Cucre vai para a próxima fase também. Tem a minha aprovação. Agora, nós temos um aqui que eu comprei como facão. Mas ele não é muito bem um facão, né? Está mais para uma faca, ó. A mais da hora de todas. Está afiadinho. Também tem um belo dilacerador de órgãos aqui. Esse aqui está um facão medieval de caçar javali há dois mil anos atrás. Com certeza no coco não é o forte dele. Mas você vê que ele tem o melhor formato para penetração aqui. Ele tem uma ponta bizarra. Eu fui até colocar ele de volta na bainha aqui uma hora, ó. Olha só. A ponta rasga tudo ali, ó. Eu não vou dar com esse aqui no coco, porque ele não foi feito para isso. Mas definitivamente é uma baita faca. A gente vai usar nos nossos próximos testes. E esse aqui, o facão guepardo, a gente usou no vídeo passado. Meu, cortou um coco igual uma manteiga. Podemos até dar mais um aqui, ó. Eu dei num fêmur de boi também com ele no vídeo passado. Ele perdeu grande parte do fio. Mas ele também, ó, tem uma pegada aqui sensacional. Não precisa nem de muita força, ó. Vai brincando. Esse aqui é tenebroso. É, vamos tentar arrancar o toco do coco aqui, ó. Pegou meio no meio. Mas olha só o tamanho do corte que faz. Nem coloquei tanta força. Vamos trazer aqui para esse canto da mesa só os facões que vão para a nossa próxima etapa do teste, que vai para as coisas mais difíceis agora. Temos aqui o guepardo. Esse aqui eu quero testar em umas coisas. No coco não ia nem ter graça. O cucre, o só qualidade. E o coiotão. Quem diria que o mais barato foi para a nossa segunda fase desse teste. Bom, tá começando a chover, mas isso não é empecilho para a gente continuar a nossa gravação. Agora, nosso próximo teste. Olha só o que eu tenho aqui. Agora a gente vai ver quem que é o facão bruto, né? Temos uma corda aqui. A gente fez uma bela de uma trança. Então temos dois níveis de dificuldade. Tem essa aqui, que vai ser a fase 2. E primeiro, vamos ver qual que é capaz de cortar um pedacinho desses aqui. Coiotão da massa. Facão mais barato aqui na fase 2 do nosso teste. Ó, primeiro a gente vai começar com a corda mais fininha. Eu mesmo vou esticar aqui e vou dar uma porradinha. Dá mais uma chance para o coiotão, vai? Eu não tenho muita experiência em fazer isso, ainda mais segurando a corda. Vou tentar dar mais reto, eu dei meio de lado. É, realmente, nosso coiotão chegou até aqui muito merecido, certamente. Para cortar mato, para abrir caminho. Se você quiser a opção mais barata, ele é a minha recomendação. Mas nosso teste da corda, ele não passou. Próximo nós temos aqui o só qualidade. Mais uma chance, ó. Vou dar duas chances para todo mundo. Agora eu não sei até onde, se o lugar que eu bati já estava danificado ou não. Eu não estou filmando essa em câmera lenta, porque vai ficar muito repetitivo. Mas alguma imagem dessa a gente ainda vai pegar em câmera lenta para ver como é que é esse impacto aqui. Ó, vou pegar uma parte virgem agora, vamos ver. Quase! Olha, eu não sei dar a minha conclusão sobre isso aqui. Eu acho que ele merece uma tentativa na trançada master ali. Vamos ver o Kukri, meu queridinho. Nossa! Nem coloquei muita força. Até agora, com certeza, é o nosso vencedor. E eu filmei em câmera lenta. Vamos ver como é que ficou isso aí. Bem louco ver as cordinhas se desfazendo. Nossa próxima aqui, definitivamente, não é uma faca de abrimato, de corte. Estava vendido como facão, mas não é um facão. Mas vamos ver como é que ela se sai no teste da corda. Nem filmar em câmera lenta. Ó, quase ficou. Ela tem uma lâmina bem, bem afiada. Bom, agora, guepardão, a mais cara. Mesmo com o fio prejudicado lá pelo nosso corte de osso, de fêmur. Ela tem que cortar isso aqui com facilidade, hein? A mais cara de todas. É. Realmente, pra guepardão, essa corda aqui não é parha. Agora a gente vai pegar as nossas vencedoras e vamos pra essa corda trançada. São três pedaços de corda no mesmo. Essa aqui eu quero ver. Nós só temos nessa fase final agora o cucre e a guepardo. A outra que quase passou. Nem adianta tentar cortar essa trançada, porque ela não... A gente pode até dar com ela no porco depois. Mas na trançada, ela não merece estar. Vamos ver, cucre. Ah, esse é o teste, hein? Essa eu vou dar com força. Nossa, quase. Cortou muita corda. Olha só, cortou praticamente duas aqui. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Cortou bastante, mas não varou. O guepardo. Nossa senhora, olha. A guepardo cortou bem mais, hein? Nossa, foi por muito pouco, ó. Ficou um trancinho e meia. Ficou 75% de uma corda. Vamos tentar mais uma com o guepardo. Lembrando que esse teste aqui não tá nem um pouco propício pra mim. Porque eu tô tendo que segurar a corda. E ao mesmo tempo, eu tenho que bater no ângulo certinho aqui. Então eu não tô conseguindo colocar toda a força. Definitivamente, se eu pudesse, estaria cortando com muito mais facilidade. Mas vamos lá. Nossa, quase. Olha, possivelmente, se não tivesse com essa dentada aqui no fio do osso, que tá feio. Em um lugar que tá zero fio. Depois eu vou dar até uma acertada ali. Ela teria varado, hein? Até agora, deu a lógica. Guepardão, a mais cara, tá sendo a melhor. Bom, pessoal. Agora nós temos a parte final do nosso teste. Temos aqui uma costela de porco com uma pele. Lembrando que essa pele de porco aqui é a que mais se parece com uma pele do corpo humano. Inclusive, os caras até usam isso aqui pra treinar, pra fazer tatuagem. Vamos ver aqui o nosso leitão. Como é que ele aguenta aí as nossas facas. Bom, nosso primeiro clipe. Vou usar essa faca aqui. É o primeiro teste que a gente vai ter a oportunidade de testar ela. Com certeza, ela é a melhor aqui pra fincar. Vou dar uma fincada aqui. Vamos ver como é que ela se sai. Ó. Dá mais uma aqui, ó. E olha só como esses dentes servem, ó. Quando eu puxo, dá pra sentir que ele vai rasgando tudo. Isso aqui entra igual uma katana, ó. Olha isso, meu Deus do céu. Tá louco, dá medo. Ó, vou ter que puxar forte pra ela sair. Nossa senhora. Olha só aqui, ó. Os pedaços que fica, o cinto. Tipo, se você enfia isso aqui na barriga de algum ser e você puxa, arranca o intestino. Vai sair em todas as tripas juntos. Bizarra a facilidade que essa aqui entra. Vamos fazer um corte aqui agora. E um agora no osso. A sola chega até começar a talhar o osso, mas num vara. O vídeo de hoje era testando facão. Essa aqui definitivamente não é um facão, é uma que acabou vindo aí no meio. Mas, pra essa funcionalidade aqui, espetar um porco, com certeza, ela é a melhor que a gente vai ter. As outras, meu, eu vou dar uma talhada ali, ver se a gente consegue cortar um osso, alguma coisa mais bruta. Mas, a gente já tá entrando num lugar que esses facões não foram feitos pra isso, tá? Vou testar logo o coiotão agora. Esse é um vídeo que nem faz tanta diferença a câmera lenta. Vou dar uma sapecada aqui, ó. Que porrada, hein? Olha só o talho que fez. Meu Deus do céu. Ele só para no osso, ó. Mas esse lado aqui, pele, tudo, mole, 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 mole. Coiotão, gostei. Teste do toco, nota 10. Teste do porco, nota 10. Só realmente pra cortar a corda. Ele não foi tão eficiente. Talvez um cipó, umas coisas mais chatinhas. Você precisa de uma lâmina mais afiada, ele não é o ideal. Mas, pô, pro mais barato, o coiotão da massa teve um ótimo desempenho no nosso teste hoje. Vamos pro Kukri agora. Parar ele aqui. Nossa Senhora. Olha isso. Tudo bem que ele não encontrou o osso, mas, meu, arrancou uma lasca do leitão. Deixa eu segurar aqui, ó. Nossa, eu senti quebrar o osso. Olha isso, maluco. Caraca, ó. Isso aqui é osso, ó. Quebrou o osso. Isso aqui é osso, ó. Cortou o osso. Meu Deus do céu. Aprovadíssimo. A pegada dele, pra mim, a mão, pelo menos, tá até melhor que o guepardo, hein. Só tô testando os nossos finalíssimos aqui nesse teste. Vou testar a sua qualidade. Vamos ver se ele, um leitão com carne, qual que é o desempenho dele. Ó, caraca. Levou osso também. Foi numa parte mais fina aqui, ó. Uma putz grila. Bichão é um de 50 pila também. Teve um ótimo desempenho no nosso teste. Agora, vamos pro bichão. O bichão, ele já quebrou até fêmur de boi. Ah, eu acho que esse aqui vai fatiar, ó. Vamos até tentar pegar na câmera lenta esse, que eu vou dar uma aqui, ó. Nossa senhora. Ó, a gente acertou na parte mais bruta do porco. Você vê que ele talhou o osso aqui, ó. Ele não chegou a cortar inteiro. Mas, ó, foi bem nesse... Nesses maiorzões aqui. Vamos dar mais uma, mas antes vamos ver na câmera lenta. Olha isso, meu. Pensa pecar. Deixa eu tirar essa pontinha aqui, ó. Isso aqui, depois eu vou lavar e vou usar essa carne, viu? Puta costelinha linda. Tudo bem que ela vai pro forno toda esfiapada, mas vai ficar gostosa igual. Eu percebi que eu peguei meio com o meio da faca. Se eu viesse assim, ó, virando o punho com a ponta, eu acho que varava. Vamos dar mais uma ali? Eu vou dar com o Kukri, porque, ó, você vê, o formato da guepardo é meio pra fora. E o formato da lâmina do Kukri é pra dentro. Então, quando eu vier virando aqui, ó, ele tem um formato. Coloca ele na frente, nesse pé. Olha, enquanto a nossa câmera lenta tá salvando, eu vim testar a guepardo aqui agora no topo. Definitivamente é o melhor. Olha isso como ela finca. Aí o formato da guepardo agora pra cortar mato, pra cortar madeira, definitivamente é bem melhor. Ó, olha isso. Ela é mais pesada também. Pra abrir trilha, cortar coco, cortar as coisas, definitivamente a mais cara aqui, a 420. A guepardo é a vencedora. Agora, vamos dar uma última fatiada nesse porco, pra finalizar esse vídeo que já deve estar enorme, em super câmera lenta, com o Kukri agora. Nossa! Pra cortar o osso. Não sei se é o formato, se é a pegada que eu consigo pôr muito mais velocidade. Olha isso, aquele osso mais grosso que a guepardo parou, parou três, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. Vamos ver na câmera lenta isso aí. Eu acho que é a pegada e o formato que eu consigo, meu, colocar muito mais força e velocidade nessa aqui. Você vê que a outra parece que mais bateu, né? Essa aqui, você vê como ela penetra e corta ali antes de ir. E você vê que essas duas que chegaram até o final, elas são lâminas que além de ser mais grossas, meu, não dá vibração nenhuma. Não tem aquelas ondulações, igual aquelas mais compridas, um pouco mais vagabundas tiveram. Bom, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer que seja o próximo teste da arma mais barata, a mais cara, nesse mesmo estilo. Coloca aí se vocês gostaram também, se eu devo continuar com essa série. E é isso, vejo vocês em breve. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!